Gente, eu tava dormindo aqui, e aí eu acordei com um barulho, o LED do meu quarto tava todo azul, eu sei que tem um LED no vermelho, e olha isso, gente, o Stitch tá ligado, e olha só, tem um papel bem do lado desse Stitch, meu Deus, gente, eu não tinha visto essas pegadas, isso aqui não fica aqui não, nem o Stitch, nem o Stitch, tem um papel, eu, gente, será que tem? Alguém fazendo, deve ter alguém me trollando, assim, eu tava dormindo, porque quando eu tenho aula, eu, quando eu tenho aula, eu durmo muito cedo, e tipo, eu durmo umas 8, por aí, e eu tava aqui dormindo, e aí eu acordei, pensei, meu Deus, perdi a hora pra escola, eu tô vendo agora essas pegadas ali, olha isso, gente, eu acho que a pegada parece que tava Stitch, olha, o Stitch tá ligado, eu deixo ele desligado, porque olha a luz que ele faz, e eu gosto do dia do escuro, né, e o LED eu sempre duro no vermelho, que fica mais escurinho, azul, Tô achando estranho, ele tem um papel azul, tudo azul, será que eu vou entrar lá do, do Luigi comigo, que ele, que, ele que usa tudo azul, né, ele ama azul Voltamos? Voltamos? Quem voltou? Quem voltou, como que é? Eu, hein, voltamos, Quem voltou, gente, será que alguém tinha terminado? Gente, o que é isso? Ah, deve ser uma droga de duas coisas, ela parece toda azul Gente, Mais patas Meu Deus, tá aparecendo até Páscoa Que o coelho coloca a paga pra ir atrás dos ovos Gente, o que é isso? A Páscoa já passou Gente, tá em abril, acho que, não, acho que tá em maio já? Gente, a Páscoa já passou Que barulho é esse? Gente, outro papel Na cama, rápido, Luiz E olha quem tá bem de frente do papel, Luiz Gente, com certeza, droga, é uma coisa do meu cunhado A casa toda azul Pegada, não sei porque ele botou pegada, né, mas E olha só, bem na frente dele Deve ser coisa dele, com certeza Com certeza Vamos ver o que ele escreveu Siga as pegadas e encontrará a surpresa Boa sorte Gente, eu tô muito animada Eu lembro que minha irmã e o Luiz Eles faziam o enigma no canal deles, né Será que é isso que eles estão fazendo? Gente Tem um street aqui naquela montadora O que é isso? Gente Não tem nada aqui Gente Não tem nada aqui, ué Vocês viram aquelas olheiras Orelhas gigantes? Meu Deus, não tem nada aqui Caraca, parece o olho do street aqui, ué Olha, ainda tinha um cortezinho O que meu cunhado tá fazendo? É alguma coisa que o Luiz tá aprontando Olha só, gente Tem pegadas descendo a escada Um, dois, três, quatro, cinco Será que eu vou ganhar outro quarto decorado do street? Hum, eu adoro street Só queremos brincar Uxi Agora começou o papel rosa Será que me manda me dar nisso? Gente, só queremos brincar Gente, eles estão carentes O que tá acontecendo? Olha só, minha casa tá toda apagada A Luiz da cozinha tá acesa Você vai ter alguém na cozinha? Não, não tem nem na cozinha Vamos ver aqui na sala Gente, o que é isso? Gente, o que é isso? Pegada Outro street Meu Deus, uma vela? Aqui tá muito claro Pera, vou virar aqui Tá vendo, gente? Que a vela tá acesa? Ó, eu vou tapar a luz pra vocês verem Olha isso, a vela tá acesa Eu, hein? Gente, a vela toda acesa O que que é isso? Mais um street Outro street aqui Gente, tô ficando muito... Meu Deus Gente, a orelha Gente, o que que é isso? É eu correndo Gente Peraí A orelha é cortada igual a do street Meu Deus O que que é isso? Tem outra caixa Trouxemos um reforço maior Tá, gente, agora... Agora eu tô realmente começando a ficar muito assustada Eu acho que isso não é coisa da Rápido Luiz Eu tô achando que isso é coisa do street Uma porta bateu aqui O que foi isso, gente? Ai, meu Deus Eu tô sozinha em casa Jesus Por que que isso sempre acontece com... Gente, vocês viram? A orelha é gigante Apareceu Apareceu, gente Gente Vocês ouviram as suas pegadas também? Não tem nada aqui Opa Tem sim Tem uma pista aqui embaixo O que é isso? Meu Deus, gente A orelha A orelha de novo Gente, o street tá me perseguindo Real, o street gigante Da outra vez que aconteceu tudo isso Eu tava sonhando Não é possível Isso deve ser um sonho também Vamos abrir essa pista rosa Será que eles tão me ouvindo? Será que eles fazem as pistas na hora? Pô, isso é muito conhecido, gente O que é que tá escrito? Isso não é um sonho Gente, eu não sei pra onde ir agora Acabaram as pegadas Acho que eu vou embora da casa Meu Deus, gente O street tá... Gente do céu Pegada, pista, vela Eu fui apagar A vela tava toda molhada Vô, vela em tudo Tava tipo derretido Ai, gente Ah, não Gente, olha o cortadinho Eu quero tentar fazer pouco barulho Pra mostrar pra vocês Que a orelha tem o mesmo cortadinho Da orelha do street Gente, a luz apagou ali na cozinha Ela está muito acesa agora Vocês lembram o que eu falei pra vocês, né? Ai, a única luz que tá acesa é na cozinha Tá apagada Vocês lembram o que eu falei A única luz que tá acesa é na cozinha Gente, eu não tô gostando nada disso Eu não tô gostando nada Que carro é isso que tá passando? Eu não tô gostando nada disso De novo esses street estão aprontando comigo Eu tô ficando muito preocupada Porque eu sempre gostei do street Sempre achei ele um bichinho fofinho E inofensivo Mas eu tô vendo que de inofensivo Eles não tem nada Será que tem alguma coisa aqui no meu frontal? Acho que era só caminhão de lixo Meu Deus, gente Mais pegadas Gente, não é possível uma coisa dessa Pegada? Eu acho que realmente é pegada do street, gente Olha só Tem os quatro dedinhos A palma Ai, gente, eu tô apavorada Na minha cabeça o street era tipo um bebê Sei lá O que é isso, gente? Alguém... Ah, não Olha, gente, olha Olha o corte da orelha Igual o do street Volta aqui, street Volta aqui Gente Eu tô ficando louca Não é possível Vocês viram? Mas aí quando eu corro, some E esse caminhão passando? Meu Deus, gente É o caminhão do street, será? Quero ver o que é aqui Mais uma pista Olha pra cima Olha, gente O que é que tem? Meu Deus Gente Não Não Meu Deus Eu vou ter que ir lá em cima Meu Deus Gente, vocês viram, né? Meu Deus Eu vou ter que ir lá em cima Meu Deus Meu Deus, gente Vocês viram, né? Vocês viram? Vocês viram? Vocês viram? Ah! Cadê você, street? Eu vou te pegar Quero mostrar pra vocês Os street no telhado Não sei se deu pra ver Em vários street Uma luz azul aqui No telhado da minha casa Gente Eu não sei como eles chegaram aqui Ali Não dá pra chegar por aqui Porque aqui tem minha barraca Eu acabei de lá Ah, não Gente, não tem nada É sério Eu tô ficando muito preocupada Porque Eu sempre achei que o street Era um bichinho fofo E não ofensivo Mas vocês viram Que ele tá fazendo tudo isso comigo Primeira vez foi um sonho Dessa vez, pelo jeito não é E eu tive que passar pela barraca De passar por tudo Pra chegar ali Então assim É meio que impossível Eles terem conseguido chegar ali Entendeu? Tô achando que realmente Tem alguma coisa de errado Com esse street Com esse street Gente, o que é isso? Meu reflexo Gente 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 Gente